Olá a todos, eu sou Natália Ivanauskas, eu participo da equipe de docentes do curso de Soluções Baseadas na Natureza da Universidade do Carbono, de Mercado e Projetos de Carbono. E eu convido vocês a assistirem a minha aula, para você entender um pouco de como é que a gente faz os cálculos de carbono e como é que esse carbono varia, a gente precisa entender um pouquinho de tipos de vegetação, quais as áreas que a gente tem no Brasil, ou mesmo globalmente, como é que o cálculo do carbono varia, considerando os tipos de vegetação que a gente tem. A discussão é legal, a gente vai falar muito sobre tipos de cerrado, florestas amazônicas, domínio atlântico e como é que os cálculos e os métodos para a amostragem de carbono e para a execução de projetos de carbono variam nisso, tá bom? Espero vocês, espero que vocês curtam a minha aula.